Hoje, Arciun está em Roma, na Itália, no charmoso bairro de Trastevere, na casa de dois irmãos roteiristas e diretores de cinema. Assista a entrevista com Paulo e Vittorio Ottaviani, dois irmãos que, em perfeita simbiose a quatro mãos, dirigiram algumas das mais importantes obras do cinema italiano. Scusa, anche quando uno é solo, é sempre un desacordo con se stesso. Figuriamoci due. C'é annata. E ora pulitela. Finitela, ci guardano.